E aí rapaziada, sobe na nave? Tranquilo do Mortal Kombat rapaziada, é, simbora hoje por uma gameplay diferente, uma lutinha aqui básica, olha esse tempo quando eu jogo isso aqui, velho, é, vou botar a lógica clássica, a clássica aqui é linda demais, velho, deixa eu ver, peraí Ermac, Ermac, deixa eu mudar seu, seu, sua skin aqui, pro clássico, ae Ermac, agora vai, vamos se bora, vamos pro médico, vamos ver se a gente tá mal ainda, né, desse negócio aqui, vai tanto tempo que eu desjogo, vai tanto tempo que eu não passo, Mortal Kombat, no Steam, tava aqui jogado, eu falei, ah, E aí rapaziada, será o seu fim, que? Desafiar não, matar, vixi, vai pro fight então, e eu esqueci os combos, ah, que legal, sai, sai, opa, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, velho, oxi, vai pra lá, ó, aqui, 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 ó, ó, lembro de um, ó, boa garoto, toma, Cadê os combos? Os combos, os combos, os combos, não, 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 não é esse combo, não, não é você não que eu tava falando, Ai, 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 malado, peraí tio, calma filho, toma, Ah, tá, vai pro fight então, vai pro fight, vai pro fight, vai, eu não consigo dar, eu não consigo, eu não consigo dar um combo, Tá com sorte, hein, Hermes, ai, 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 caraca, não, ele saiu, vai, Toma, aê, tô lembrando das coisas aqui, opa, errei, baixou bem na hora, dá a linguada nele, dá a linguada nele, Toma, aê, mano, você é chato, hein, ô, cara, chato, ô, cara, chato, Dá a linguada nele, vai, ah, ah, não, 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 não é esse não, Ah, vai, ô, irmé, que é muito apelão, velho, olha, você é louco, defende, filho, defende, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, ô, me larga, 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 Eu tô com o controle do PS4 aqui, é diferente, haha, pra baixo, esquerda, pra baixo, esquerda, vem, tá, pra baixo, esquerda, pra baixo, esquerda, vem, eita, Não tinha necessidade disso, cara, eu sei que foi fatality, valeu, galera, até o próximo.